Ola rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o ano de tempo? Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fimpel, acho pra caramba Bota o vermelho e o busto não cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fimpel, acho pra caramba Bota o vermelho e o busto não vai enxerar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhão cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhão cheia Na galopada Não dá pra encarar Bota o pincel, a chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhão cheia Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Tchau, 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 tchau E aí Obrigado.